Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Segui vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde Numa ligação Mas te garanto Não doer o seu A culpa foi de um amor Entre nós Não aconteceu Sendo 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 Sendo